Vê que o Andrés Pérez já tem 23 pontos sem, agora vem o atleta do Canadá. Só de queda, ele perdeu dois pontos. Ele caiu duas vezes do cavalo, ele perdeu dois pontos. Coro os restantes dos descontos, que ele acabou perdendo por conta das quedas da série não tão bem executada. René Cournier do Canadá se apresentando no cavalo com alças. E começou a série muito bem, com duas tesouras à parada. A série é muito limpa, sem grandes descontos. Preparou para a saída, saída seguida, uma saída no valor de D, bem executada. E o que é isso, saída no valor de D? A ginástica tem o valor a partir do A, que é o exercício mais simples, até exercícios F, hoje em dia tem até G. Então, A tem o valor, o B é um décimo a mais. Por exemplo, se você faz um A, você ganha um décimo. Se você faz um B, você ganha dois décimos. Se você faz um C, você ganha três décimos. Lembra que eu sempre falo, ah, o atleta perdeu três décimos com esse passo? Você imagina que quando ele dá aquele passo grande, por exemplo, no solo, ele perde três. E se ele fez, por exemplo, um exercício C, ele perdeu todo o exercício. Então, é importante que tenha uma dificuldade alta nas séries com limpeza. A gente conta hoje em dia muito na ginástica os atletas que vêm fazendo provas com as pernas esticadas, sem grandes erros de desconto. Isso a ginástica está comandando para que seja o foco principal desses anos para frente. Porque senão os atletas acabam usando muita ginástica, mas sem a limpeza, né? Digando que, taticamente, então, se a gente pudesse colocar uma tática em jogo, quando a gente viu ali a pontuação do atleta, se pudesse falar disso sobre tática, então é melhor você fazer uma coisa mais simples e limpa do que tentar fazer alguma coisa mais rebuscada e se dar mal, é isso? Exatamente. Às vezes é melhor o atleta fazer uma série mais simplificada, com grau de dificuldade não tão alto, mas sim com uma estética perfeita, uma série limpa e bem executada do que uma série muito difícil, mas com muitos erros de execução. É, mas isso baseia-se muito na questão...